Salve, salve pessoal, boa tarde, tudo bom? Olha nóis de novo, mais uma cidadezinha aqui do interior da Bahia, chegando aqui na cidade de Nova Soury, estado da Bahia, cidade bem pequena, 25, 26 mil reais, começa bem tranquila, cidade bem empacata, bem tranquila mesmo, a gente passa por aqui para conhecer um pouquinho do meu esquema aqui da Nova Soury, Bahia, mas a gente vai alcançar uma espacidade muito pequena, cidade bem simples, bem pequena, sem muita coisa a explorar. Cidade de Nova Soury, praça principal, que ela seja a praça principal, praça Marquinhos, da cidade, cidade muito empacada, a gente quase não tem pessoas na rua, frutos de veículo, de voto, de nada, cidade para a gente, característica de feriado, né? Cidade muito empacada, tem a igreja, a igreja Marquinhos, Marquinhos da cidade, uma cidade de Nova Soury, um comércio bem muito pacato, muito pequeno, mas creio que atende o que a população precisa, né? Porque a população é pequena, porque ela é pequena para a cidade, né? Mas é muito pacato, muito pacato mesmo. Cidade de Nova Soury, mas tem uma coisa a mais ali, a parte da igreja, pouquíssimas doas ali na área comercial, pra quem gosta de tranquilidade extrema, este é o local. A cidade é toda, não é no asfalto, basicamente, é toda naquele, aquele material típico aqui da região, né? Típico de paralelequipto, não, paralelequipto é aquele maior, né? Não sei como a gente chama esse, esse material aqui, que tem a grande parte da cidade da Bahia, não sei se é bloquete que chamam, bloquete aqui, bloquete, acredito que não é também. Aqui deve ser a rua principal, a rua do Domestros, pouquíssimas lojas aqui funcionando, os pontos de atendimento, as farmácias, começa super tranquilo, no mercado municipal aqui, tem a apoteose do forró, uma cidade pra viver na tranquilidade aqui, tranquilidade extrema, uma feira aqui, que é uma feira do mercado principal, é isso pessoal, basicamente não tem, muita, que se registrar aqui na cidade de Nova Sul, é uma cidade muito pacata, muito pequena, acho que está aí, a atividade, é um dos outros pontos comerciais aqui, também que deve ser um ponto de comércio, com outros pontos, o centro comercial é muito pequeno, muito pequeno mesmo, É isso aí, aqui é esse do trânsito do Brasil Uma outra praça A área comercial basicamente se resume a essas duas quadras aqui Basicamente né O mercado que é a baixa central aqui no local da cidade A cidade é muito pequena mesmo Comércio muito pequeno A cidade é muito empacarada Sem frutos do veículo praticamente Sem frutos do voto Você anda com muita tranquilidade aqui E aí 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 É isso aí pessoal Não tem muito O que a gente explorar aqui na A cidade de Nova Souris Cidade muito empacada Mas já deu pra ter um panorama Assim básico pra cidade tranquila Aqui da Aqui do estado da Bahia Tem um ponto aqui pra região central da cidade Fica aí Fica aí Nosso registro aqui de passagem por Nova Souris No estado da Bahia Parando aqui na frente da Igreja Matriz Igreja Matriz de Nova Souris Então é isso pessoal Até a próxima Vamos ao próximo destino Vamos fazer o nosso registro de visita Até mais